As tarifas alfandegárias punitivas impostas à China pelos Estados Unidos violam as regras do comércio internacional. A decisão foi tomada pela Organização Mundial do Comércio nesta terça-feira. No relatório, o grupo de especialistas da OMC concluiu que as medidas são incompatíveis com diversos artigos do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o chamado GAT, que antecedeu a organização. O texto ainda recomenda que o governo americano revise as medidas em conformidade com suas obrigações. O grupo destacou que os Estados Unidos não forneceram evidências ou explicações suficientes para apoiar a alegação de que as medidas eram necessárias para proteger as normas do bem e do mal apresentadas por Washington, consideradas uma questão de moral pública no país. As tarifas punitivas determinaram o início da guerra comercial entre os dois gigantes econômicos e constituem uma das marcas da presidência de Donald Trump. Apresentado por Pequim à OMC em 2018, o caso diz respeito à primeira onda de tarifas aduaneiras imposta pelos Estados Unidos sobre cerca de 250 bilhões de dólares em produtos chineses. Desde então, os dois países concluíram um acordo comercial, mas que se encontra em grande parte estagnado. As duas partes agora podem recorrer na OMC, mas o órgão de apelação está com a nomeação de juízes bloqueada pelos Estados Unidos e não operacional.